Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de iniciar esse vídeo, pessoal, eu quero fazer um lembrete a vocês. Eu fiz um grupo no Facebook recentemente, vou estar disponibilizando o link aí na descrição do vídeo, para vocês poderem acessar, vocês automaticamente acessando e clicar em participar, vocês estarão já dentro do grupo para vocês justamente compartilharem links de aplicativos, de sites, criptomoedas, Pix, Paypal, etc, referentes a dinheiro na internet. Então, pessoal, aqui estou com o Nuno diretamente aqui do Play Store, trazendo um novo aplicativo, o nome desse aplicativo para a gente estar podendo testar, galera, é o Mega Coins. Então, eu vim aqui diretamente do Play Store para a gente estar vendo algumas informações necessárias. Deixa eu estar subindo novamente. Pessoal, a avaliação deste aplicativo é uma avaliação de 4,1. Tem algumas resenhas aqui, pessoal, boas, positivas e negativas. Então, nós vamos ver os dois lados, tá? Para não houver nenhum problema. Tem um primeiro aqui que eu vou estar lendo. Deixa eu ver aqui desse rapaz. Tá, ok. Vou ler aqui a resenha dele. Estou calejado com esses app's. Esse aqui é só mais um app que quer colocar os usuários para assistirem um caminhão de propaganda por centavinhos, contentar-se com pouco e adaptar-se à miséria. Tchau, obrigado. Bom, temos que respeitar, né? Agora, mais abaixo, aqui tem uma pessoa também que deu cinco estrelinhas aqui. Vamos ler também o comentário dela, né? Vamos ver os dois lados. Ótimo aplicativo, né? Muito dinâmico. Eu super recomendo estar pagando bem direitinho, viu, galera? Então, de parabéns, os desenvolvedores. Então, pessoal, nós temos que ver os dois lados, né? Tanto as pessoas que criticam, como as pessoas que elogiam. Vamos entrar em sobre este app, né? Vocês dêem uma lida aqui. Pessoal, ele foi lançado no dia 7 de fevereiro de 2022. Já tem mais de mil downloads. E a última atualização dele foi agora recente, no dia 11 de fevereiro. Pessoal, aplicativo novo, tá ok? Fresquinho aí, para a gente estar podendo participar. Meus amigos, agora vou disponibilizar o link, tá? Deixe o aplicativo aí, tanto na descrição, como no primeiro comentário fixo. Vocês vão aqui, vão instalar, né? Vocês vão lá no link, vão acessar o link, vocês serão direcionados para o Play Store. Após vocês instalarem, meus amigos, eu vou estar mostrando aqui, como é que faz, né? Vocês têm, vai aparecer essa, vai vocês colocarem o e-mail, a senha de vocês. Vocês vêm aqui embaixo, ó, aqui embaixo onde estou sinalizando. Criar uma conta, tá? Aonde vocês vão, pessoal? Vocês vão colocar um nome de vocês. Deixa eu sinalizar aqui. Um nome, um e-mail, um telefone, uma senha e um código de referência. Vou estar disponibilizando o meu código aí na descrição e no primeiro comentário fixo. Caso vocês queiram colocar o meu, eu ficarei agradecido. Lembrando que o código é totalmente opcional, tá? Vocês coloquem onde vocês quiserem aí. Então, agora vamos estar entrando, pessoal, dentro do aplicativo aqui. Vamos em abrir. Essa aqui é a interface do aplicativo, na qual vocês têm, aqui de cara, logo, vocês têm cinco opções de ganhos. Cinco, não, quatro, pessoal. Aqui é o check-in diário, aqui é o gire e ganho, tarefas rápidas, ofertas especiais. Eu não vou acessar todas para não tomar muito nosso tempo, tá? Depois vocês veem e verifiquem com calma cada uma dessas. Isso aqui é a recompensa, já vou chegar lá, tá? Tem mais essa opção de jogos aqui também. Eu também não vou acessar os jogos aqui, tá, pessoal? Para não... Tem anúncio aí, vai perder tempo, o vídeo vai ficar longo, vai ficar chato, né? Então, eu não vou acessar. O legal desse aplicativo, você não precisa. Como outros aplicativos, vai estar indo lá, vocês clicando aqui, né? Aí o próprio jogo aqui te joga lá para o Play Store para vocês instalarem em outro jogo. E aqui não, tá? Aqui não precisa. Aqui você é só clicar e você já entra no jogo. Não precisa ocupar a memória do teu telefone, nem nada, tá? E a outra opção, pessoal, deixa eu estar. Tem muitas opções aqui, né? Tem a opção de convidar. Tinha falado do código, vou estar colocando esse código aí na descrição. Vocês têm o link de convite também. Lembrando, pessoal, que vocês aí, colocando o meu código, tá? Ou o código de qualquer outra pessoa, você irá ganhar 200 pontos, tá? E também, ele pode, com o tempo, pessoal, como é um aplicativo novo, ele pode estar tendo alterações, diminuindo ou aumentando, tá? Tanto o código de convite, né? Quanto o que vocês convidam aí, tá? Então, aqui tem meu histórico de pontos também. Deixa eu estar acessando aqui. Olha, eu ganhei 200 pontos. Vocês também, acessando e colocando o meu código, vocês irão ganhar 200 pontos. Chequinho em diário, pessoal. Ganhei 100 pontos. Teve um spin que eu fiz. Eu fiz um anúncio aqui. Ah, e essa parte aqui também é bacana, que eu vou estar mostrando para vocês aqui, tá vendo? Website, pessoal. Vamos estar aqui em início aqui. Vamos aqui em ofertas especiais. Deixa eu fechar esse anúncio. Aqui, eu tinha falado para vocês, né? Vocês, aquele mesmo esquema, vocês estarem testando o aplicativo, vocês ganham também essa quantidade de pontos. Tarefas rápidas. Aqui, meus amigos, eu ganhei 3 mil pontos, muito rápido. Só você ficar lá 50 segundos, tá? Dentro do... Para poder se inscrever nesse canal aqui, vocês já irão ganhar em 1.500 pontos. Mais acima, 1.200, pessoal. Muito rápido, tá? Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui, aguenta o saque mínimo, pessoal. Vamos aqui em recompensas. Pessoal, aqui. Ah, já estamos aqui. O aplicativo está dizendo que paga no Pix. Você com 3 mil pontos, você ganha 2 centavos. 2 centavos. Você com 9 mil pontos, você ganha 5 centavos, né? E você com 50 mil, 5 reais. E com 100 mil pontos, você ganha 10 reais, tá? Pessoal, aqui não paga, o valor não é tão grande, né? 2 centavos. Sim, é 2 centavos, pessoal. Mas assim, a quantidade de pontos é muito rápida que você tira. Eu, por exemplo, lá nessa opção aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Essa opção aqui, pessoal. Tarefas rápidas, você já consegue o mínimo de saque aí, tá? Tá vendo aqui, ó? Inscreva-se no canal. 1.500, eu já fiz, fica, tem 5 opções dessas. Já tiro o mínimo, já. Deixa eu estar retornando. Vocês já vão tirar o mínimo aqui, ó. Recompensas, ó. 3 mil pontos. Eu já tenho acesso a esses 3 mil pontos aqui. Eu vou estar fazendo um saque aqui hoje justamente para ver se realmente ele paga, pessoal. Pessoal, o aplicativo aí é basicamente isso, ó. Vocês podem ver que eu já estou com a minha quantidade de pontos aqui. 3.401. Estou apto a fazer um saque. Eu vou fazer um saque aqui. E se eles pagarem, pessoal? Eu volto, tá? Para dizer se realmente ele paga ou não. Até então, já há pessoas que sacaram. Mas aqui no canal eu não tenho prova de pagamento. Eu não posso fazer essa afirmação. Beleza? Vocês vêm aqui, ó. Coloquem a chave aí do Pix de vocês. Depois eu vou enviar. Eu vou estar fazendo um saque em breve aí, tá? E trarei para o canal aí. Fiquem atentos aí. Tá ok, pessoal? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo aí, eu peço aí. Você que não deu aquele like ainda. Dê aquele like para ajudar o canal. Impulsionar esse vídeo. Para mais pessoas terem acesso. Se você ainda está indeciso, não se inscreveu, meu amigo. Se inscreva no canal. Aqui você irá ganhar dinheiro de verdade. Tá ok? Então, pessoal, lembrando que eu vou estar deixando o link deste aplicativo na descrição e no primeiro comentário fixo, junto com o código, tá? O código é necessário vocês colocarem. Não necessariamente precisa ser o meu, mas vocês já irão ganhar, já entrarão no aplicativo com 200 pontos. Meus amigos, um forte abraço e te espero logo ali, já já, no próximo vídeo.